Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, e essa aqui é a Abdução Literária, e hoje é dia de ranquear todas as minhas séries. Bom, gente, já tem um tempinho que aquele site chamado Tear Maker tá aí bem popular. As pessoas estão fazendo ranking de tudo que você imaginar, de filmes, séries, de comida. E até que chegou, então, na comunidade literária, o pessoal começou ali a ranquear seus livros, e também chegou no Booktube. Primeiro no Booktube gringo, e também agora aqui no Booktube Brasil, com o UGF e também a Abdu. Eu vou colocar todos os links pra vocês também acompanharem os vídeos deles. E, gente, esse vídeo é muito legal pra quem, assim, começa uma série atrás da outra, quer se terminar. Porque, assim, além da brincadeira de ranquear as séries, também dá pra dar uma organizada, assim, e, de repente, você lembrar de uma série que foi esquecida no rolê. Então, por isso que eu me dispus, sabe, a fazer também. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou ranquear as minhas séries, né? Eu fiz que nem o UGF, eu peguei todas as séries que eu comecei a ler, independentemente se eu terminei ou não. É por isso que tem aqui mais de 70 livros, e eu peguei o primeiro livro de cada série, então, pra representar. E vamos, então, ao ranking. E aí eu vou mostrar pra vocês, então, como que eu vou ranquear. Eu fiz, então, algumas camadinhas. Tem os Faves da Vida, lógico que são os favoritos, os top da galáxia, né? Aí tem o Amo Doro, que são aquelas séries que não chegam a ser uma favorita, mas eu amo e adoro. Aí tem também as séries Amorzinho barra legais. As séries que um dia eu amei, hoje não sei se continuaria amando. Tem os Esquecidos do Rolê, quem nunca, né? As séries que eu considero ok e as que não rolou para mim. Então vamos lá. Começando aqui já com uma série icônica, A Canção do Sangue, da trilogia Sombra do Corvo. Teria tudo pra ser uma das Faves da Vida, mas como o último livro ali deixou bastante a desejar, eu vou deixar aqui no Amo Doro, mas assim, o primeiro livro é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. A Cidade de Bronze, eu também vou colocar aqui em Amo Doro. Eu tô desconfiada que aqui é onde mais vai ter livros, viu? No Amo Doro, até mais do que Faves da Vida. E aqui tem A Fúria e Aurora, que é uma duologia que eu gosto bastante. Eu vou colocar aqui no que eu considero amorzinho. Tem aqui das Crônicas de Gelo e Fogo. Vou colocar sim em Faves da Vida. Esperançosa, que um dia eu vá concluir essa série, né? Todos temos que manter a esperança sempre. E aqui a gente tem um livro que eu li recentemente, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. E gostei muito. E eu acho que eu já vou encaixar aqui em Faves da Vida, viu? Porque foi um favoritozinho. Tenho aqui Alcatraz, que é uma série do Brandon Sanderson. É uma série de Infanto Juvenil muito divertida. Quem assim não conhece, dá uma chance, porque eu adoro. E eu vou colocar aqui em amorzinho barra legais também. Aqui em A Longa Viagem, gente, não tem nenhum que discutir, né? É Faves da Vida. Eu amo o primeiro e amo o segundo livro. A Maldição do Tigre não rolou pra mim. Não adianta. Já A Maldição do Vencedor é Faves da Vida. Porque eu amo essa trilogia. Ela é perfeita do início ao fim. O primeiro livro é bom, o segundo livro é melhor ainda. E o terceiro nem se fala. Então assim, essa trilogia do Vencedor é tudo pra mim. A Melodia Feroz é o único livro que eu li da Victoria Schwab. E é um esquecido do rolê, porque eu não li ainda a continuação. E eu não lembro nem o que se passa nesse primeiro livro, né? Aí nós temos aqui aquela trilogia das Peças Infernais da Cassandra Clare. Que é a única que eu consegui concluir dela. E por consequência, eu amo Doro, porque essa trilogia aqui é maravilhosa. Temos também aqui A Quinta Estação, da trilogia A Terra Partida. Que eu vou concluir em breve o último livro. E eu já considero um dos Faves da Vida. Também tem aqui A Rebelde do Deserto. Faves da Vida. Por enquanto, eu acho que não tem nenhuma surpresa, né? As Brumas de Ávalo... Eu não pretendo continuar a série, porque a autora, ela é um pouquinho problemática. E eu descobri isso, assim, quando eu tava lendo o primeiro livro. Tava amando e foi um baque muito forte pra mim. E ainda não sei se eu consigo dar continuidade na série. Eu vou ser sincera, vou esquecer um pouco da autora. E vou colocar aqui no amo Doro. Porque realmente gostei muito desse livro. É uma pena. E vamos lá. As Cavernas de Aço, eu achei bem ok. Vou ser sincera com vocês. Eu vi muita gente falando bem sobre essa série Robôs do Asimov. Muita gente falando bem desse livro. Mas, assim, eu li e não achei tudo isso. Achei, assim, bem previsível. Gostei de algumas questões que são trabalhadas no livro. Mas, ok. Agora, a gente tem aqui a seleção. Que tá na boca do povo, ultimamente, né? Porque vai ter adaptação. Que eu achei bem estranho. Porque essa é uma série que não envelheceu bem. Mas, assim, vamos ver o que vai ser, né? Dessa série. Porque eu acho que vai ter muitas mudanças. E a gente tem que aceitar as mudanças de coração aberto. Porque eu acho que vai ser uma mudança pra melhor, sabe? E, ao mesmo tempo, acho que vai agradar os fãs ainda. Então, eu vou colocar aqui. Um dia eu amei. Porque se eu fosse reler hoje em dia, eu tenho certeza que eu não ia gostar. Nós temos aqui as mentiras de Láquila Mora. Eu não sou capaz de colocar esse livro aqui em Esquecidos do Rolê. Porque falta o terceiro livro pra ler. A série, ela não foi finalizada ainda pelo autor. Porque o autor tem alguns probleminhas de saúde. Ela tá ali no mesmo patamar de as Crônicas de Gelo e Fogo. Da Crônica de Matador do Rei. A gente não sabe se vai ter uma conclusão. Mas a gente espera que sim, né? Eu vou colocar aqui em Amodoro. A Sombra do Vento, eu vou colocar aqui em Amodoro também. Porque eu acho que eu preciso conhecer um pouco mais do autor. Pra saber se é um dos faves da vida. E temos aqui também Outlander. Eu vou colocar com muita dor no coração, Esquecidos do Rolê. Porque eu ainda quero dar continuidade. Mas faz muito tempo que eu li esse livro. E não assim, não tem nem previsão de quando eu vou pegar o segundo. Então ele tá meio esquecidinho. Aí a gente tem a série de quadrinhos de Black Hammer. Esse eu vou colocar em Amorzinho Legais. É uma série que eu gosto muito. Mas acho que ali tá bom. Cidade dos Ossos, infelizmente, não rolou. Não é nem assim que eu não quero nem dar continuidade, gente. Mas aí não rolou mesmo comigo. Aí nós temos aqui Coração de Aço. E eu gosto muito. Mas o primeiro livro é muito bom dessa série. O segundo é bom, mas não conseguiu manter o padrão. E o terceiro um pouquinho abaixo, assim, do que eu esperava. Então acho que eu vou colocar em Legais. Aí nós temos Corte de Espinhos e Rosas. Que é um esquecido do rolê. Li o primeiro, li o segundo livro. Até gosto dessa série. Tenho o terceiro livro no Kindle faz meio século. Mas assim, ainda não deu vontade de finalizar, né? Então, aqui temos mais um Esquecido do Rolê. Que é Dama da Meia Noite. Dance of Thieves. Eu vou colocar em Amodoro. Porque eu finalizei esse primeiro livro. O segundo não funcionou tão bem pra mim. Mas eu gostei da conclusão. Então eu acho que ele é um queridinho. E aí nós temos Descender. Eu vou colocar aqui, junto com Black Hammer. Que é bem assim, amorzinho. Gostei, achei bem legal. Mas quero saber as continuidades. Pra saber se eu vou continuar gostando dessa história. Divergente. Eu adoro, gente. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ama o final. E que defende ele. Eu acho que o último livro, ele realmente tem alguns problemas. Mas o final, assim, eu achei que foi muito conduzente com a história. E eu defendo ele, sabe? E eu acho que eu vou colocar ele em um dia eu amei. Porque eu também não sei se eu continuaria gostando hoje em dia. Então tudo bem, deixa lá. Duna é um caso especial. O primeiro livro, um dos favoritos da vida. Só que assim, pensando na série como um todo. Eu não sei se eu gostaria tanto assim dela. Porque conseguem explorar o universo. Mas assim, decai. Então eu vou colocar Duna em Amo Dó. Pra dar uma equilibradinha nas coisas. Encarcerados eu gosto bastante. Mas eu vou colocar aqui em Amorzinhos. Legais. E a estilhaça não funcionou pra mim. Gente, não me cancele. A minha opinião, desculpa. Estudo sobre veneno. Eu lembro que eu gostei desse livro aqui. Mas é um esquecido do rolê, né? Porque eu não dei continuidade. Ai meu Deus, quantos... Aqui mais um esquecido do rolê. Porque eu não dei continuidade. E nem sei se eu vou dar. Feita de fumaça e osso, eu vou colocar aqui em Amo Dó. Porque eu gosto bastante. Aí nós temos Filhos de Sangue e Osso. Eu vou colocar também aqui em Amo Dó. Guerra do Velho, Amo Dó. Gente, eu acho que esse aqui realmente vai ser a camadinha assim com mais livros. Não sei o que acontece agora. Porque já não tem espaço. Aí, Halo. Não rolou. Isso aqui eu li faz muitos anos. Harry Potter também é Amo Dó, não é Fábios da Vida. Ah, aqui abriu mais uma camada aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a tela. Ai, senão não vai dar pra ver. Deu certo. Aí nós temos aqui Me Chame Pelo Seu Nome. Que, querendo ou não, é uma série, né? Porque tem um segundo livro. Que eu não pretendo ler. Eu acho que foi tão, assim, bem concluído o primeiro livro. Que eu não tenho curiosidade de dar continuidade nessa história. E eu acho que é uma história muito, assim, amorzinha pra mim. Aí nós temos Meio Rei. Que não rolou também. Não gostei muito desse livro. Métrica da Colin Hoover. É super amorzinho, gente. É o meu livro favorito dela. Mas eu não tenho vontade também de continuar. A Liga da Lei, gente. Eu não sei o que eu faço com essa série. Porque eu gosto da segunda era. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma primeira era muito boa. Eu crio uma expectativa pra essa segunda era. Que ela não foi atendida. Então, eu não sei se eu só tivesse lido ela se eu teria gostado bastante. Ou se eu não gostei tanto, assim. Pela primeira era ser tão boa, sabe? Então, eu vou deixar ela em Amodoro. É uma série que eu gosto bastante. Embora, assim, nem chegue perto da primeira. E é claro que eu vou jogar a primeira aqui em Fades da Vida, né, gente? Mr. Mercedes do Genting vai ser Amodoro também. Porque é um dos meus suspensos favoritos. Mundo em Caos também vai ficar em Amorzinhos Barra Legais. Porque eu curti. Never Night, gente, era pra estar em Fades da Vida. Mas com aquele final, infelizmente, não vai rolar. Então, Never Night, God's Grave é incrível. Dark Down não é incrível. Então, pra equilibrar, eu vou jogar ali no Amodoro. Aí, nós temos aqui uma série de romances de época que eu Amodoro também. Porque é uma das minhas favoritas. Que é aquela trilogia Os Números do Amor. Um dos primeiros romances de época que eu li depois é a Julia Kim. E acabei curtindo bastante. A saga do assassino, eu vou colocar como Amodoro também. Não chega a ser Faves da Vida. A canção, eu vou colocar... Nós, todos os quadrinhos, eu tô colocando em Amorzinhos Barra Legais. O que acontece comigo, né? É, o Seifador eu vou deixar em Amodoro também. Aí, nós temos, então, o conto da Aya. Que tem a sequência, que é os testamentos. Que eu ainda não li. Mas eu vou jogar ela aqui em Amodoro. Aí, nós temos aqui a série dos Bridgertons, da Julia Quinn. Eu vou jogar aqui em Amorzinhos Barra Legais. Nós temos a série Garoto, meu Deus do céu. Uma das primeiras séries que eu li na minha vida. Que é da Maggie Cabot. E eu adoro essa autora, gente. Ela é muito boa. E eu vou colocar em Um Dia Eu Amei. Porque era muito legal. Gente, o Olho do Mundo. Alguém tem dúvida onde que eu vou encaixar essa série da Roda do Trem? Tá aqui, ó. Eu vou colocar ela em primeiro lugar. Faves da Vida. Aí, nós temos o último desejo. Que eu vou colocar em Amorzinhos Barra Legais. É uma série que eu tô ainda conhecendo. Ainda não sei qual que é o meu envolvimento com ela. Então, vamos deixar ela ali. O último dos Magos. Eu vou colocar em Amodoro. Porque eu curti pra caramba. O último do Reino. Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Apesar, assim, de fazer uns dois anos que eu não pego a continuação. Eu não vou admitir que eu esqueci esse livro no rolê. E vou colocar ele em Amodoro. Porque eu adoro demais essa série. Quando eu vi o Arcano. Foi, assim, o meu primeiro contato com a Robin Hobb. E, gente, foi, assim, a maior e a primeira história. Então, eu vou deixar ali em faves. Mesmo eu lendo apenas esse livro. Aí, nós temos O Nome do Vento. Que é óbvio que vem em Faves da Vida também, gente. Aí, tem a série das crianças peculiares. Que eu não lembro o nome desse livro inteiro. E eu vou colocar em Esquecidos do Rolê. Porque eu parei no segundo livro. Eu lembro que eu tava gostando muito. Mas, por algum motivo, eu não dei continuidade. E tenho vontade ainda de retomar. Só que não tenho previsão. Então, realmente, foi um livro esquecido. Aí, nós temos O Príncipe Cruel. Que eu quero dar continuidade. Mas, achei ok. Ordem Vermelha. Eu acho legal. Barra amorzinho. Aí, nós temos aqui. O livro Jardins da Lua. Da série O Livro. O Malazano dos Caídos. Que, infelizmente, foi cancelada pela editora Arqueiro. Ai, Arqueiro. E eu vou colocar aqui em Amodoro. Eu acho que essa era uma série que tinha tudo pra ser favorita. Mas, eu não sei se um dia eu vou saber. Porque, né? Se depender do meu inglês, não vai rolar. Os Noivos do Inverno. Tan, 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 tan. É Faves da Vida. Com certeza. Aí, nós temos Perdida da Karina Risse. Um dia eu amei, gente. Porque minha relação com a Karina Risse anda meio estranha. Eu já tentei ler outros livros dela. Não tá rolando. Então, vai ficar ali. Será que falta muito, gente? Pra acabar isso aqui. Eu já tô ficando cansada. Ai, gente, também tem aqui outra série da Karina Risse. Que é Procurei Sua Marido. E eu também amei o dia. Quando as estrelas caem. Eu gostei, gente. Mas, eu acho que é ok. Esse aqui da Elisa Cleipas. Como chama essa série mesmo? Estação do Amor. Alguma coisa assim. Eu não gosto muito. Eu vou colocar aqui em ok. Eu gostei de um livro só da série. Então, eu não vou colocar que não rolou. Porque eu gostei de um livro. Mas, então, eu vou deixar em ok. Six of Crows é Faves da Vida. Lógico. Skylord é Amo Doro. Meu Deus, o negócio tá gigante. Amo Doro. Ai, tá acabando, gente. Ai, meu Deus. Vou ter que dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. Sombra e Ossos. Eu vou colocar em Amorzinho barra legais. Não é uma série assim que eu amo. Mas que é muito importante pra mim. Porque a Li Bardugo, ela é maravilhosa. É uma das minhas autoras favoritas. E essa série, ela é amorzinho. Apesar de não ser favorita. De não ser maravilhosa. Temos aqui Sussurro. Que um dia eu amei. No fundo do meu coração, eu continuo amando. Só que eu sei que hoje não ia rolar. Então, um dia eu amei. The Kiss of Deception. Veja só que ironia, né? Enquanto Dance of Chiefs tá lá em cima no Amodoro. Eu vou ter que encaixar a Kiss of Deception aqui em Não Rolou. Porque eu abandonei essa série. Mas assim, eu abandonei porque eu quis. E aqui nós temos a trilogia da Fundação. E é uma trilogia muito foda. Tinha, assim, quase tudo pra ser favorita. Mas não é por causa de questões pessoais. Com o autor. Se você tá curioso pra saber o que que é. Assiste meu vlog do Novo Libro Sci-Fi. Eu falo um pouquinho sobre isso lá. Então eu vou colocar aqui em Amodoro. Deixa eu ver. Aqui nós temos Trono de Vidro. Que pasmei, não rolou comigo. Gente, desculpa. Acho que vai rolar muito hate aqui nesse vídeo. O machamento é Cinzas. Esquecido do rolê. Porque eu sei que tem continuação. Eu ouvi falar que vai sair mais um livro. Esse ano ou no próximo. Mas assim, é esquecido mesmo. Aí nós temos a série Rockesbis da Julia Kim. Que é minha favorita. Eu gosto mais dela do que dos Bridgertons. Então ela vai lá para Amodoro. Porque assim, eu não cheguei a favoritar nenhum livro. Mas é a minha série favorita da autora. Então deu pra entender, né? E por último, temos aqui Um Estranho Sem a Dor. Que foi assim, uma história que eu amei. E eu vou jogar ela em Faves da Vida. Porque assim... Gente, acho que acabamos. Eu não sei como que eu faço pra salvar isso daqui. Mas eu vou tentar. E vou tentar também deixar esse templatezinho lá disponível. Pra quem quiser classificar aqui como eu classifiquei. Então foi isso. Gente, tô muito feliz de ter conseguido classificar tudo. Eu acho que deve estar faltando algumas séries. Mas eu acho que as mais importantes estão aqui. E acho que eu consegui organizar bem e classificar tudo certinho, gente. Então é isso, gente. Foi super divertido então classificar as minhas séries. Agora sim eu tenho mais noção do que que eu preciso dar continuidade. O que que eu preciso me empenhar aqui pra finalizar. Algumas já estão finalizadas. Esse ano eu tô bastante assim, empenhada em finalizar séries. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero saber também qual é o ranking de vocês. Então se você tem canal, vai lá. Também faz esse tipo de vídeo que eu tô adorando aí ver. Se você não tem, preenche do mesmo jeito. Deixa aqui. Quero descobrir quais são nossos gostos em comum. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece. Então de se inscrever. Ativa o sininho pra receber as notificações do canal. Deixa seu like, por favor. E compartilha o vídeo com os amigos. Até o próximo!